Hebreus capítulo 7, do verso 26 até o final do capítulo, diz assim É de um sumo sacerdote como este que precisávamos Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios Dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo E ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas Mas o juramento que veio depois da lei constituiu o filho perfeito para sempre O Salmo 110, que é usado aqui para estabelecer essa teologia pelo autor de Hebreus Ele é extremamente importante E a relação dele com Gênesis 14 também E é por isso que a gente precisa entender a obra de Cristo à luz desses textos Em primeiro lugar, talvez a coisa mais importante é dizer que Como o sacerdócio de Cristo é superior, duas coisas estão relacionadas a ele Primeiro, ele não é sacerdote de uma ordem específica, no caso da ordem levítica Ou seja, o sacerdócio de Cristo não está relacionado a um povo, a um lugar específico Quando a gente diz que o sacerdócio de Cristo é o sacerdócio de Melquisedeque Significa que ele é sacerdote de todos os povos, de todos os lugares Ele não está restrito a uma igreja, ele não está restrito a uma etnia, a uma teologia Pelo contrário, Cristo é o sacerdote de todos, em todos os lugares O segundo aspecto também extremamente importante É que o sacerdócio de Cristo é definitivo Ou seja, o nosso sacerdócio, que muitas vezes as pessoas comparam com o pastorado Ele não lida com o pecado Pastor, qualquer líder religioso, não tem sobre ele o papel de um sacerdote servindo no templo Ou seja, nenhum pastor e nenhum líder religioso precisa mais lidar com o problema do pecado Isso quer dizer que nós não dizemos o que é pecado Que nós não damos perdão pelos pecados Que o pecado não somos nós que lidamos com ele Quem lida é Cristo Através do seu sacrifício, do seu ministério sacerdotal Portanto, você não está preso a nenhum sacerdote, a nenhum pastor, a nenhum líder religioso Seu pecado, a sua vida, você entrega para Deus Confessa para Deus Que através de Cristo, provê perdão e expiação dos pecados Portanto, o pecado e a salvação não são monopólio de nenhuma igreja E de nenhum líder espiritual E por último, uma coisa que é um detalhe Mas um detalhe extremamente importante Dentro desse contexto de comparação entre o livro de Hebreus Salmo 110 e Gênesis capítulo 14 O dízimo, entregar a Deus as coisas que pertencem a Deus Não é também algo específico de um santuário De um templo Portanto, você não precisa levar seu dízimo e sua oferta apenas para um lugar Você não precisa depositar apenas para aquele sacerdote, para aquele pastor, para aquele líder O dízimo é seu e na sua relação com Deus Você entrega para quem Deus achar que você deve entregar Portanto, você não está refém de nenhuma igreja De nenhum líder, de nenhum pastor Nós todos servimos apenas o Messias Jesus Cristo